Um é largo, outro é magrelo. Um é verde, outro é marrom. Eles têm algo em comum. Uma coisa habitual. Pra fugir do inimigo, eles mudam o visual. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Quando sente uma ameaça, bicho folha até faz graça. Ele imita a folha seca, solta as patas e despenca. E do jeito que cai fica, escapando da encrenca. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Com o bicho pau não é diferente. Ele disfarça muito bem, se o inimigo está por perto. Ele balança bem lento. Bicho pau é muito esperto, mas parece um galho ao vento. Se escondem muito bem, o bicho folha e o bicho pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Fofofolha, pau, 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 se escondem muito bem. Fofofolha, pau, 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 fofofolha, pau, 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 fofofolha, pau, 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 fofofolha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. Fofofolha, pau, 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 fofofolha, pau, pau, se escondem muito bem.